NÓS TEMOS UM CART SHITO! E bem-vindos a mais um CART SHITO! Onde a gente reclama e morre no espinho. Porra! Porra! E esse troção na frente? Já tá em luto, Wilson, por esse ser o último episódio? Então, é. A gente tá conversando aqui offline. É, pô. Será que vamos terminar essa porra? Acho que esse aqui provavelmente vai ser o último episódio, porque... A gente não conhece o jogo. É, pô. Eu não sei nem se vocês estão gostando, porque... É, né, pô. Mas eu tenho certeza que vai. Eu joguei muito isso na infância. Aquele negócio, a gente fala, se eles querem mais, todo mundo pede mais. É verdade. Mas tem que pensar que o tempo que a gente tá gastando ou gravando, a gente pode estar gravando no GTA. Exatamente, o catamarho do Amorim. Que pediu. Kilohertz. Ah, não tem Kilohertz. Vou trazer da próxima vez, hein. Você tem piratinha lá? Piratinha? Original? Não, mas do Play 4 não conta. Eu não tenho Play 4. Eu espero, ó. Exatamente. Eu vou trazer meu Play 4. Mas você tem CD ou media? CD. Ah, então um GG. Eu... O meu projeto, pra próxima vez que você vier, é ter um Play 4 próprio aqui. Puta, armou, hein. Eu trago os meus games, meu. Eu trago os meus games, meu. Só traz os seus games e um controle, pra se caso tivesse jogo multiplayer que mal existe, né. Puta, demorou. Nós vamos comprar o Chaves Kart. Não, o Chaves Kart não tem pro Play 4. Eu queria tanto jogar o Chaves Kart aqui pro... No Kart Cheat. Eu nunca vi. É corrida e é do Chaves. É as duas melhores coisas em uma só. Preciso pegar pro Wii. Tem pro Wii e tem um Xbox 360, ó. Xbox 360. Você não consegue mais pegar jogo e não acabou o seu CD virgem? Acabou. Oh, que lástio. Hahaha. Tava até pensando em começar a comprar o jogo original do Wii. Ah, é? É. Tá mais barato hoje em dia? Tá, mas é só difícil achar. É que eu fico meio pá. Tipo, eu penso assim, ó. O dinheiro que eu poderia gastar com... Ah, vou colocar o personagem que eu quiser aqui. Puta, que legal. Não, continua com o menino, pô. Tipo... Ah, o... Ele... Não tá o nome dele no jogo, né? Você, né? Oi? Não tá o nome dele no jogo, né? Você, né? Não, mas o Patrick é mais legal. O... O que eu tava falando? Me diga. Sobre comprar jogos originais. Ah, é verdade. Do Wii. Eu tenho medo de gastar dinheiro com o Wii original, tipo, à toa. Que... É... Que eu já tenho o jogo piratinha. Mesmo. Hum... E... Poderia estar comprando jogos muito mais legais. Ah, sim. Mas que jogo tem no Wii que é bom? Assim que você olha e pensa. A contra de ter o original? Eu vou ter essa merda original. Ah, os Galaxy, né? Pelo menos, né? Os Mario Galaxy, né? É, eu só consigo pensar nisso. É, eu só consigo pensar nisso. E que eles são caros. Eles especificamente, né? Pode crer. Eita. Esse tipo aqui. O original mesmo só tem o Sonic, o Titanic, um Fórmula 1. Titanic. É o jogo que o cara tem. É. E um Hevelin, não sei o que, que me deram um evento. Esquisito. O Wilson tem bastante. Você comprou, né, Mardito? O quê? O... O Zelda Pica lá. Comprei. Chegou? Chegou. Tá aí. Tá ali? Tá ali. Não tô vendo. Ele tá ali em algum lugar. Ali, eu tô vendo daqui. Tá na... Tá embaixo do Donkey Kong. Obviamente, tá todo mundo vendo, mas tá ali. Não, é pau no cu de vocês. O importante é que eu tô aqui. É o único que tem letra cinza. Warriors, não. Não, não. É o de cima... É o em cima do Warriors. Lego City? Não. Zelda... Valdi. Não tô achando que... Achei, pô. Aeee. Eu queria jogar essa merda, mano. Jogão bonito da porra. Sério? Eu quase comprei pro... O Rick fez uma baita série no ataque da casa. Tomou flag pra tudo quanto é lado. Não, eu queria jogar sem... Esse é um jogo que eu não quero jogar falando. Tentando entreter outras pessoas. Eu quero entreter somente a mim. É verdade. Eu joguei... Eita, eu tô caindo numa banheira? Ah, que legal. É, eu... Eu joguei sem gravar nada também pra ele. Porque eu queria pra mim. Sim, pode querer. E quando você joga algo pra fazer vídeo, acaba se tornando um trabalho. É, pô. Eu quero jogar pra brincar. Pra relaxar e desestressar. Exatamente, exatamente. Igual o que eu falo aqui no Hearts, mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar ele aqui. É mesmo? Porque eu adoro ele. Eu gosto de jogar ele quieto. Você não quer estragar ele. Não, eu quero jogar prestando atenção na história. É uma boa. Não quero jogar... Tentando fazer as pessoas rirem. Ah, se zerou algum? Oi? Se zerou algum? Uuuuh. O único... O que eu tenho, que é do Play 4, é um compilado. É o 1 e o 2, né? Não, são bem mais. Acho que são 5 jogos. Porra, tu lançou tanto o Kingdom Hearts assim? É, pô. Mas é... Mas não, o 3 que vai sair, que tem o Toy Story? Não, é que tem o 1 e o 2 oficial e vários menizinhos paralelos. Ah, entendi. Que lançou pra DS, celular... Nossa. Até pro celular não sou. Ah. E o único que eu joguei lá foi o que eu já joguei antigamente, que é o... É o 2. Ah. Que não hurts. Retirement of memories. Eu só joguei o comecinho do 1, aí o... O comecinho sempre falam que é meio triste, né? Mas não foi maravilhoso. Mas é lindo pra caralho. Aí eu não consegui jogar muito, não consegui gostar dele, mas também não joguei muito. É maravilhoso, eu amo. Outro jogo, será outro jogo que eu não tenho vontade de jogar aqui? Não tem. É, fala aí jogo, se eu nunca jogarei no Gatis. Never say never, né? Que você não tem vontade agora, mas vai que um dia. Eu não tenho muita vontade de jogar jogo RPG, porque eu não gosto e... É difícil acabar entretendo com um jogo que acontece pouca coisa. Pode crer. Porque eu acho que o Back to Nature, o Harvest Moon, eu não teria as moral de jogar. Não? Eu preferia jogar quietinho na minha. Boa. Todo menino. É, gostosinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria muito jogar um de corrida da Disney que tem um tic-tac, mano. Que eu trouxe pra cá, só que o jogo tava arriscado pra caralho. É? Sim. É um jogo... É um jogo do... Os cenários de corrida são o parque da Disney. Ah, pode crer. É um jogo ruim, sabe? É muito bom. Eu vou jogar pra caramba esse jogo. Do Playstation 1. Hummm. Eu debilei pro Dome. Tá, eu acho que eu não gostaria de jogar mais nenhum Zelda no Kart Tito, na real. Nenhum. Nenhum Zelda. O Zelda demora pra caralho. Demora. O Ocarina... O ex lá... Puta que pariu. É. Vocês nunca terminaram, né? Eu terminei sozinho. Puta dor que foi terminar aquilo. Ah, foi a série que você terminou sozinho? É. Pode crer. Que ele foi embora na metade, aí eu peguei, tava todo mundo pedindo, aí eu peguei sozinho e terminei. Terminou. Pode crer. Moral da história, o bagulho não teve tanta view assim. Foi sofrido jogar sozinho e falando, puxando assunto do cu do nada. Ah, pode crer. E... Alguns acho que tomou flag. Ih, acusou. Então só foi dureza, sabe? Só foi. Só dureza. Acho que o Mario Galaxy também, viu? E estragou o jogo, porque é gostoso jogar sozinho. Sim. Entretando você mesmo, sabe? Pode crer. O Mario Galaxy também acho que eu não gostaria de jogar aqui, não? Não. Não. O Rick tá muito pilhado de jogar. Ah, é? Ah. É, se for jogar, você deveria jogar com ele. Não, eu não quero. Não, ele vai jogar e eu vou só assistir. Ah, é sim. Provavelmente. Ele deve ser viciado. Mas eu sou também, pô. Eu zerei. Eu zerei. Eu zerei o 1 e o 2. Eu lembro que eu zerei ele super fácil, porque eu acho o Galaxy bem mais fácil que o Sunshine, sabe? É muito legal, meu. Eu adoro. Onde tem que ir aqui? Nossa, que bagunça que dá essa pista agora. Né, pô? Eu tô voltando? Eu tô numa banheira. Como que eu tô subindo, montando uma banheira? Quem roda isso aqui? Não. Como que tem água na banheira? A gente tá dentro do mar? A gente ainda tá dentro do mar? Porque tô no deserto? É, pô. Não discuta, apenas senta. Não parece que eu tô dentro do mar, mas... Olha que danado. Tinha um rio lá embaixo. A ponte do rio que cai. Beleza, ganhei o menizinho. Yeeeey. Ô, 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 ô. Coisa de ficar muito feliz, o Patrick. Fica, né? Nunca vi o cara mais feliz. E ele tem a mesma expressão sempre. Deixa eu ver o zapo aqui. O zapo? Ele é pitável. Vai aplicar o golpe, não vai? É sim. Olha lá. Tá indo. Bubble blowing blabby hunt. Acho que eu tô na parte da... Chegamos na parte do bar lá do mal, lembra? Dos roqueiros? Ah, pode crer. Dos motoqueiros. Tocava música no motorhead lá. Sim, sim, sim. É, lá mesmo. Só que não tá tão pauleira quanto. É, pô. Tem uns peixes mongol. Acho que... Esse é cubo de gelo. Tá bem, engraçado. Eu não sei se é pela nostalgia ao Minimaker, mas... Toy Story 2 do Play 1 era mais legal. O quê? O jogo. Toy Story 2? Era mais emocionante. Do... Que esse aí? É. Ah, é óbvio que é. Não sei se é por causa... Não sei se é por causa que a gente não cresceu com esse filme. Bom, você cresceu um pouco, né? Sim. Mas Toy Story é muito mais. Esse foi o primeiro filme que eu aluguei em DVD. Eu já falei isso, né, pessoal? Ah, ô. O primeiro filme em DVD que eu aluguei na minha vida quando a gente comprou um DVD. Vou jojar. Vai jojar. Olha os caras redbanguando ali. Ele tá curtindo aqui porque... O jeito que ele tá correndo. Ele tá correndo esquisito. Ele não tava correndo assim antes. Ele tá com uma minhoca. Ele tá? Ele tá com uma minhoca. Ah, o minguia, eu acho, né? O minguia de coleira. Ah, eles? Não, eu tô falando do Patrick. Ah, não. O Patrick é apenas um gordinho. Divertido. Ele espeida. Analisa a rota. Analisa a rota. Por que isso? É o mesmo bonequinho. Tá parecendo muito Bungie e Tui que fica reaproveitando os bonequinhos. Só muda a skin e acabou. Pode crer. É. Acabou o dia de trabalho. Bungie e Tui. Bungie e Tui. Acho que você ganhou um poder. Isso. Não, é bundada mesmo. Eu sempre tive isso. Sempre teve? Ah. Ah. É só pular e fazer trum. Provavelmente. Se sempre teve bundada. Sim. Bundada. Eita. Olha lá. Grudar. Gostou, Wilson? O cara é pró. O Patrick faz mais coisa, Bob Esponja, por exemplo. O Patrick é muito mais legal que Bob Esponja, né, mano? Ah, eu acho que Bob Esponja. Ah, Bob Esponja. O Patrick é idiota. Se fosse o Lula Molu, eu acho que sim. O Lula Molu, eu acho que sim. É o episódio que ele fala. Esse... Ô, louco! O que que foi que eu fiz? Mais alguém é o Lula Molu, eu acho que... Ele é o Lula Molu, tipo. Mau. Ô, o Gary é bom, né? O Patrick tudo fodido. Olha lá. Ah, o do Zogor. Oh, não! E agora, Canela? O que que você me disse? Eu acho que tá bom por aqui já, né? Não vamos continuar essa porra aqui, não. Tá bom. É capaz de logo, logo aparecer outra fase que a gente empaque, e tem que voltar pra pegar as coisas. Sim, sim, sim. Tá bom. Isso aí, certeza que vão falar, não, nos comentários. Não, mas eu só tinha mais uma fase pra zerar o jogo. Não, pô. Tá na parte do bar do mal ainda. Ué, aparentemente não tem muita coisa a ver com o filme, porque até o momento não falaram nada sobre a coroa do rei. Não falaram, não preste atenção. Se pá, falaram nas cutscenes que a gente pulou, né? Ah, esse... A gente pulou umas cutscenesinhas aqui, ali. Pra não dar o flag, mas... Pra não dar o flag, mas era em fotinho, então não dá um problema. Não, eu particularmente não gosto de terminar uma série sem zerar, só que... É que esse jogo não é... É meio aleatório, pô. É, ele joga meio aleatório, ele não é tão... Ele é ruim. Não, ele é bacaninha, pô. Ele é legalzinho, sim. Só que... Não sei. Deixa ele gravado, quem sabe... Deixa ele salvo, né? É, tá salvo o memory card. Se caso tiver muito pedido, a gente... A gente... Se reconsidera continuar, porque... Quando eu voltar. Vocês pediram, a gente vai gravar, porque... Às vezes parece que vocês acreditam... Não tô xingando ninguém, não vão ficar pistola. Tá sim, isso. O... Tipo, às vezes, vocês pedem... Ah, faz sim, faz sim, faz sim, faz... Aí a gente pergunta, vocês querem o jogo A ou o jogo B? Eles falam, sim, 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 os dois, os dois, os dois. Não, não, não. Ou é um, ou é outro, porque a gente não tem tudo o tempo do mundo. Ou é um, ou é um. Exatamente. Não dá pra gravar tudo, porque... Eu venho lá do cu do planeta pra Rio Claro gravar. Já é o quê? Já é duas horas da manhã, duas e meia. A gente vai poder gravar só mais um jogo hoje. É verdade. Então, a gente tem que escolher bem. Não pode ser qualquer um. Se a gente escolhe um que não dá view, o canal não consegue pagar o ônibus pra voltar pra casa. Então, tem que escolher um joguinho bom. Tem, tem que escolher. Falar meme, um joguinho gostoso. Não pode ser um joguinho bosta, um joguinho cabação. É, tem que ser um joguinho gostoso. E essa safra nova, a gente zerou bastante jogo, né? Pra caramba, não. Zerou uns três ou quatro. Era só no começo que a gente não fazia. Ai, caraca. É que depende. Todo mundo, todo mundo que compra jogo, zero jogo. Tem todo mundo que faz isso. É verdade, hein? Muita gente, vocês aí são muito culpados. Vocês compram joguinhos da promoção da Steam, tem um jogo que vocês nem jogam. É, nem abrem. Eu nem uso mais a Steam por causa desse problema. Eu não quero mais gastar dinheiro com a Steam, porque eu quero comprar os jogos físicos. Os físicos eu acabo zerando. Aham. Só que eu dou muito mais valor pros jogos originais, então é meio... Pode crer. Meio assim. Mas é isso, galera. Comenta aí se vocês querem muito que continue. Sim, daqui a... Se as views for boa, dê aquele like. Se a gente bater o recorde de 500 mil likes... Metralha, metralha esse like, pô. Se a gente conseguir bater a meta, a gente continua. Valeu, morô. Família Cartuchito. E manda o desafio aí pra gente fazer, porque... As ideias, meu. As ideias. E até o próximo episódio do Cartuchito, que será... Uma nova série misteriosa.